Se vocês têm busca de suplementos de alta qualidade de confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. Neste mês de novembro, durante a Black Friday, o site inteiro está recheado de promoções imperdíveis, com creatina de 1kg saindo por menos de 250 reais e a whey de 1,8kg saindo por menos de 200. E todo esse desconto você consegue utilizando o nosso cupom clássico e garantindo frete grátis pra todo o Brasil. O link está aqui na descrição. O que mudou na tua vida, cara, depois da Growth? Ih, mudou tudo, né, rapaz? Mudou pra bom mesmo, né, o negócio. Então assim, mudou não só a minha vida, quanto a da minha família, que pra mim era o mais importante, e também de outras pessoas, tá mudando, né? Graças a esse esporte aí, a gente tá conseguindo, graças a Deus aí, a força da galera aí, e o potencial que nem eu sabia que eu tinha, tamo conseguindo levantar esse esporte e dar mais oportunidade pra galera, né? Pra esporte de powerlift aí, Ken. É, cara, você se ajudou na sua vida pessoal, né? Você ajudou a vida da sua família, e essa, eu diria, essa avalanche do powerlift no Brasil tá ajudando muitos atletas de powerlift, que antigamente não tinham tanta visibilidade, tá começando a ter um norte, né? Falar assim, caramba, acho que agora eu posso ter um reconhecimento que eu mereço. Porque é um esporte fantástico. Eu me apaixonei muito pelo powerlift depois que eu comecei a acompanhar com você. Já conhecia, já via, mas eu me apaixonei mesmo, porque eu nunca tinha visto pessoalmente. E realmente é uma adrenalina, é um negócio surreal. Você viu como é que eu fico vibrando nos vídeos lá, né? Não, é. Muito maneiro. Eu grito muito, me arrepio todo, mano, quando você tá lá pra fazer as cargas lá. Ah, foi demais, foi demais. E a Growth acreditou em você e apoiou, né? Porque a Growth, além de apoiar o atleta, no caso do Bitello, ela apoiou uma parada que é fora da curva. Verdade. Porque o mundo da suplementação não tem muitos olhos, ou quase nenhum, não tinha, pro powerlift. E ela pegou o Bitello e falou assim, não, ele quer fazer powerlift, vamos apoiar. Consequentemente, vamos ajudar um esporte que ainda é pouco reconhecido no Brasil e tá se tornando muito reconhecido. E puxando até o Strongman, né? E o Strongman, exato. Os esportes de força, né, no Brasil. Isso, todos os... Então, todos os atletas de powerlift e strongman brasileiros que eu conheci, todos me falam isso, cara, a gente da comunidade do powerlift tá muito agradecido pelo que o Bitello Bitello proporcionou pro nosso esporte. Verdade. Eu vi que vocês têm uma união muito forte, não tem essa coisa de inveja. Não, não. Os caras ficam felizes pelo sucesso do Bitello, sabe? Isso. Isso eu achei fantástico na comunidade do powerlift também. Muita gente torce, os próprios atletas tá ali torcendo. Você tá ali, aí vem do cara, não, não vai conseguir não. Pô, o cara tá ali, vai, vai, você consegue torcendo, sabe? É, tu vê no campeonato dos atletas em volta, quando ele vai competir, que são adversários dele, torcendo pra ele conseguir fazer. Isso é muito legal, velho. É muito da hora mesmo, muito da hora. Muito legal. O real, então mudou tudo, rapaz. Negócio, tipo, além de dar a verdade pra mim, família, pra galera, tudo também. Muitos atletas fortes também, só que não tinha, não tinha sido visto. Muito tempo, muita experiência, várias medalhas, mas não era reconhecida, né? Não tinha, não conseguia mostrar isso aí que ele, o cara já ralou e tal. Visibilidade. Graças a isso aí, tá trazendo a visibilidade, tá dando mais oportunidade e mostrando a história do cara, né? A história do cara que também tem a família, tem o filho, né? A filha ali e tal. Ralou muito, ele tá até hoje tentando conquistar algo que não tem oportunidade, que não é visto, né? Tipo, o Johnny, o Lucas... É isso que eu ia falar. Tem dois atletas do Brasil, que agora são parte do Team Growth, depois dessa fase do Bitello, que é o Johnny e o Lucas Veronese, que são um monstro. Na verdade, o Lucas Veronese, ele é novo no esporte powerlift, mas é um cara forte, já tem mídia, já tenta o seu lugar na mídia há muito tempo. Mas o Johnny, ele é um casca grossa das antigas do powerlift. É verdade. E ele mesmo disse que ele nunca teve essa visibilidade, esse reconhecimento como tá tendo agora. O cara é antigo, ele já faz powerlift há 10 anos. Verdade. E é o recordista mundial de carga do agachamento. Caramba. Não é brincadeira. Ele pesa 110 quilos, ou seja, não é da mesma categoria do Bitello, não compete contra o Bitello. Sim. Mas ele com 110 quilos, ele agacha com 410 na barra. Nossa. É bizarro. É bizarro. 410 quilos na barra. Ele agacha com 60 quilos a mais que você. Tal, pesando 110 quilos. Pesando mais leve que você. O coeficiente dele é absurdo. Deixa eu passar a galera, às vezes, igual eu mesmo pensava no começo, que eu não entendia. Tá bom, o cara, quanto mais leve, melhor, porque ele não tem que levantar o peso corporal dele. Mas não, é muito ao contrário. O peso corporal te ajuda, mate, te dá mais força, mais estabilidade. É, porque a espessura dos seus ossos, do seu tendão, é muito maior, muito mais densa do que a minha, por exemplo. É. Então você tem mais poder de força com esse tamanho todo que você tem aí. É verdade. Apesar de que também não quer dizer muita coisa se o cara não treinar e não se dedicar como você se dedica. É. E suplementação? Porque antes você treinava e tal, mas não suplementava, não tinha grana pra isso. O que você toma hoje? Só comida. Hoje é whey, né? Wheyzão, creatina. E é sem miséria hoje, né? Hoje é sem... Estentação, rapaz, né? Suplementação. Não é? Ostentação de suplementação. Ó, ostentação. Parabéns. Tama whey protein da agro... Direto. Muito bom. Nossa, hoje é sem miséria. 12 quilos. Desculpe, sem miséria. 12 quilos por mês, pô. 12 quilos de whey por mês. Tu toma 12 quilos de whey por mês? 12 quilos. É uma máquina. O que é isso? Eu tomo 2 quilos, eu achava que já era muito. 12? Eu tomo 12 quilos de whey. 12 quilos. Caramba. Caramba, vitelo. Mas também é... Muita estrutura, né? Fora o leite. Eu continuo tomando leite lá, né? O leite de vaca, né? Não, de vaca. Eu continuo tomando porque foi o que eu usava, né? Antigamente. Vinha muito ar, né? Usando leite. Eu falava, pô, eu não tenho opção de whey. Eu não tenho dinheiro. Isso sai difícil pra mim. O leite eu consigo pegar fiado no mercado, que é minha mãe. Sim. Pegava na conta dela. Eu usava muito, pô, no fim do mês e tal. Eu tô trabalhando com meu pai, eu intero, minha mãe me ajuda, né? Pago. Mas eu tomava bastante leite de vaca. A tua suplementação, fonte proteica, tu bebia o leite mesmo? De vaca. De boi, não? Não, não. Nunca. Tu já ordenhou a vaca, Abitelo? Pô, já, já ordenhei a vaca. Já ordenhei. Como é que foi? Foi interessante? É, mas... É diferente, né? Ué... Já bebeu o leite direto depois que ordenha? Já, já bebeu. A vaca, a vaca, a vaca. Já, já bebeu. Já põe chocolate na caneca. Porque dizem que não pode, né? Que tem que ferver antes. É, mas quando sai na hora assim, na hora, né? O leite já quente, tudo é de boa. E até bom, velho. Põe chocolate no... Um pouco de chocolate, espuma. Top. 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 Aí não tem... Aí agora você tirar e depois tem que ferver e tal. Requeira aquela naça. É, todo um procedimento. Então eu usava muito leite aí, de vaca. Aí agora, tem essa opção de whey, tá salvando demais. Só que eu continuo tomando um pouco, né? Eu tomo de manhã ali, ó. Meu whey com leite e tal. Pão. Saco de pão. Detona uma fruta. A fruta pra dar aquela... Aquela quebrada, né? Uma maçãzinha, mano. Melhor a comida pra casa, né? Comprar mais alimento. Ajudar ali no... Vamos supor, o atleta paga aluguel. Eu mesmo, inclusive, a força que a galera me deu, pô. Hoje eu realizei o sonho da minha mãe. De ter que comprar a casa dela. Que meu pai e minha mãe moravam. E eu nasci, né? Só que não era nossa a casa, né? Tinha a parte dos irmãos. Então, graças aí, graças a essa força que a galera me deu aí. Realizei esse grande sonho aí de comprar a casa. Peraí, qual que é a growth é, pô. Como é que foi isso, Biteu? Tu comprar a casa dos teus pais, né? Pros seus pais. Qual casa? Foi a casa que vocês moravam? Você comprou a parte dos outros irmãos? A parte dos outros irmãos. São os cinco irmãos, né? Tinha que dar a parte de cada um ali. Já não valor bem aqui. Meu pai e minha mãe vem batendo. Muito tempo, tentando guardar. Mas é conta que vai, conta que vem. As paradas nunca... Nunca dava certo. E eu ficava pensando. Tô lá no trânsito com meu pai e falava, caralho, né? O que que eu posso fazer pra melhorar minha vida e ajudar minha família, né? Mas, pô, algum indifícil. Eu pensava assim, será que é impossível? O que eu vou fazer? Queria tentar no exército. Pô, eu não vou conseguir ganhar tanto dinheiro assim. Vou ficar mais longe ainda da família, né? O que o irmão tá fazendo? Eu não sou bom, eu tentei estudar. Não consegui desenrolar. Minha mãe não consegue, não vai ter dinheiro pra pagar uma faculdade pra mim e tal. Entendeu? Aí, eu gostava muito de esporte. Pô, o esporte mudou minha vida pra hoje. Graças a Deus, graças o esporte, graças a Growth, realizando esse grande sonho aí. Incrível. E graças a força da galera, né? E o teu trabalho, né? Até você se descobrir e entrar na Growth, você era auxiliar de pedreiro junto com teu pai, né? Isso aí, servente pedreiro, orelha mesmo. É o quê? Orelha. Orelha? Por que orelha? Serventão orelha, né? Orelha seca. Orelha seca? É, só que é da obra, tá ligado, né? Serventão orelha. O que que significa isso? É, que é tipo, começa do zero, né? Começa do zero mesmo. Serventão orelha. Vai bater a massa de roupa, tudo na carriola. É o que só houve ordem, né? Só houve ordem. É, só escuta. Tem que quebrar aquela pedra ali, tem que descarregar o caminhão. É, cara, precisa de metrar isso aqui e tal. Já não sei, entendeu? Deixa com o pedreiro, deixa com o pedreiro. Mas enrola na força. O pedreiro quebra a cabeça. Tem que ganhar mais. O que que tu fazia com teu pai, então? O que que teu pai mandava tu fazer na obra? Fazia massa, concreto, né? Pegava cimento, bloco, jogava bloco. Descarregava caminhão, tábua. Montava andame, desmontava andame. Tudo que era o mais braçal tu fazia. Tudo que era braçal eu fazia. Aí depois de uns 15 anos eu comecei a desenrolar os tramas de pedreiro mesmo com meu pai. Jogar a massa na parede, fazer um chapisco. Isso, aí já comecei a conseguir chapiscar, chapar a massa, passar a régua, né? Desempenar, já comecei a fazer umas paradas que já eram de pedreiro. Eu adoro essas coisas, é muito maneiro. Até que meu pai começou a pagar um pouquinho a mais, consegui tirar um pouco a mais pra mim ali. Quanto que ganhava lá na tua cidade? 50 conto. O dia? O dia, o servente. É um trabalho que eu acho que é um pouco desvalorizado no Brasil. É, velho, velho. 50 pratos pra tu ficar o dia inteiro no sol fazendo os trabalhos. Diz que às vezes eu zoava, porque nós íamos nos restaurantes e falava, caralho, a semana inteira de servente. Pô, eu chegava ali no restaurante. Num prato, né? 400 contas ali, né? Comida ali e eu pagava. Porra. Eu ficava lembrando certinho. Só trabalhava segunda, terça, quarta, quinta ou cedo. Das 7 da manhã, 5 da tarde inteiro no sol. Acabou meu dinheiro, vai todo mundo que se prate comida, caralho. Ficava assim, caralho, é possível, mano? É, não é. É a brincadeira. Como é que pode, né? Doideira, né? É, é a vida. Caramba, 50 reais a diária, mano. A gente tem um público aqui, majoritariamente são brasileiros, mas tem muito brasileiro ou pessoas de outros países aqui. Se tiver alguém de outro país aí, normalmente nosso público que às vezes assiste a gente aqui é dos Estados Unidos, de Portugal, Angola. Comenta aí pra gente aí, se você estiver vendo esse vídeo, quanto que é a diária de um servente de pedreiro no seu país, se você sabe sobre isso. Comenta aí pra gente fazer uma comparação aqui. Cara, que maneiro, né, cara? Essa história sua de superação, de motivação. Tu vem inspirando muitas pessoas, mano. E aí eu lembro que teve a história da Belina, né? Belina? A Belina era o carro que vocês usavam pra trabalhar, né? É, pra trampar. É um carro fantasma, né? Que ninguém sabe como é que ligava e andava, né? Firme. Era firme, hein? Firme mesmo. Ali, meu amigo. Ali, os caras ali respeitavam, hein? Ali era igual um caminhão na rua. Coçava aqueles carrinhos chiques, sabe? Aí vinha assim, pá, já saía de perto. Já ficava aí dois metros. Se eu bater, ele não vai ter dinheiro pra me pagar ainda no meu conserto e vai estar lascado. Caramba. Então, o cara já respeitava. Saía de perto. Meu pai remetia a cara também. Ele já sabia, né? Que os caras respeitavam. E meu gabinete, sai da frente que nem ele. Tinha buzinha, né? Tinha buzinha? O volante durão mesmo. Aquele aí é pro cara ficar forte. Aquele aí é brutal. Firme. Firme. Firme ali, aguentava a porrada. Ele ia andando em cima, levava cimentos. Ixi, caiu a tijolos. Ah, é. Até que a gente tentou fazer o projeto, né? Inclusive, foi o que a gente não fez, né? A gente parou o projeto por causa da parada da casa. Que foi o que eu falei. Precisava de comprar outra belina. Você acredita? Ela não tem salvação, rapaz. A gente levou o Bitello pra tentar ajudar ele lá com o pessoal da Auto Super, né? É. Queria agradecer aí os meninos da Auto Super. Muito obrigado por receber o Bitello aí. Nossos projetos sempre são muito bem-vindos lá com eles. Mas a belina não teve jeito. Tava muito quebrada, muito zoada. Tanto de mecânica, quanto de funilaria, quanto de chassi, né? Tava bem maltratada. E tem coisa que é bom não mexer, né? É bom nem mexer igual o médico. Você for no médico, você acha problema. Por isso que eu já nem vou em médico. Ah, não vou nunca. Vou lá fazer exame, meu amigo. Ah, era. Tem isso, tem isso. Não, então deixa. Vamos tocando, gente. Tá bom. Tá bom, irmão. Mas os caras é bom. Os caras têm a manha. O cara entende, manja bem. E os caras é gente boa. Tem gente boa porque eles falam a verdade. É bom que eles falam a verdadeira. Podia pegar o bagulho e fazer ali, né? Tudo zoado mesmo. Entregar que é um perigo pro meu pai. Eles podiam ter falado assim, como a gente vê, né? Que tem muito caso disso. Ah, mano, na parceria aqui eu vou fazer, sei lá, a pintura e não sei o quê. O resto tu vai ter que fazer. É. E aí, pum, mecânica. Tanto. Você quer tanto, 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 né? Tu ia pagar mais caro que comprar uma abelina nova pra reformar aquela abelina. Ia sair mais caro. Foi essa conta que eles falaram, cara, não vai valer a pena. E aí, cara, complicado. O cara já ia estar dando ali o projeto, ajudar e tudo. Eu tinha que promendar a abelina, né? Mas aí, e aí? Aí o dinheiro que eu tava guardando. Cada centavo que eu pegava de tudo que eu fazia, do cupom, das coisas e tudo, ele tava guardando pra casa. Tava ali, já guardando pra casa, segurando tudo. Até tênis eu usava o mesmo tênis que eu comecei, desde quando começou a Growth. Aí ele só usou do Giga que ele me deu, chique no último. Valeu, Giga. Toma o Giga. Jorge, é chique, né, rapaz? Não tira do pé. A hora que eu tiro, ele sai andando sozinho. Mas é da hora, irmão. Aí fui guardando tudo. Guardando, 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 guardando. O cara é demais, mano. Guardando tudo aí. Não é à toa que é o fenômeno, né, cara? É o fenômeno. É uma simplicidade, um carisma fora do comum, cara. O pessoal do interior normalmente é assim, né? É mais carismático, é mais sincero, né? Mas, cara, o Bitello tem um negócio a mais, né, Jaba? Tem sim, é muito carinhoso. Ele tá falando uma coisa interessante. Até me emociona um pouco. Por quê? Porque eu já vi muitos atletas, muitas personalidades, que até eu mesmo ajudei a alavancar. E, cara, logo no início, assim, quando começa a ter uma ascensão muito grande, assim como o Bitello teve, já se emociona, já começa a fazer besteira. Já a primeira coisa que faz é comprar roupa, tênis caro, já compra carro, começa a pensar em si, em si, em si. O Bitello fez o caminho totalmente contrário disso. Ele fez um caminho, assim, que é muito bonito ver o que ele fez, porque a gente sente falta disso hoje, de pessoas como ele. Sim. Desde que ele entrou na Grow, fez esse cupomzinho que você usa do Bitello, rende um dinheirinho pra ele. Tá? Tudo que esse cara ganhou de dinheiro até agora, ele não gastou um real com ele. Ele não comprou tênis, não comprou roupa, não comprou moto, não comprou carro, não foi pra balada, não foi beber, não foi zoar, não foi pra gandaia. Os tênis maneiros que ele usa foi a gente que deu. Na verdade, o Giga, né? É, o Giga. O Giga, o John te deu, o pessoal da Growth lá te deu uns tênis maneiros pra tu usar. Todo o dinheiro que esse cara ganhou, ele juntou e o primeiro gasto que ele fez com o dinheiro dele foi comprar a casa da família dele pro pai e pra mãe dele. Isso é muito bacana. Muito bacana, muito bem, irmão. Bom, a ideia é que nós tentamos passar pra galera também, né, como exemplo. Não só o esporte, mas, tipo, o que você tem que fazer, né? Você poder ajudar as pessoas, ajudar a tua família. Eles vão ficar só pensando, ah, aí você vai lá, vamos lá. Então, vamos supor, eu sou um cara que nada a ver. Eu ganhei, tive essa oportunidade, ganhei mó dinheirão, tal, fama. Eu vou só usar. Comprei um carro, comprei aquela Porsche, né, vamos supor. Comprei uma Ferrari, uma Porsche, esses carrão chique que tem. E aí? E aí? É, fica lá, fica lá, né? Ah, eu vou andar com o carro. Ah, meu carro. Tem guarda e tal. E aqui eu vou morar, não? Vou morar de aluguel. Vou morar dentro do carro. Pô, aí não tem grau, aí não se sutar com quem, minha família. E pra você morar no Porsche, meu filho. Não dá, não dá. Tem que ser um Scania pra você. É, tipo, é uma parada que... Nem em cima, no caso. Tipo, é uma parada que vai muito pra frente. Se tiver tudo estabilizado, a família, né, tudo firme mesmo. A família, um negócio bom mesmo, todo mundo estabilizado. Aí tu pensa nisso. A saúde boa é, a comida. Aí sim entra essa parada, tipo, que é um sonho, é legal. Pô, é legal, montei meu carro, mas vou poder mostrar pra minha família. Minha família tá bem, vai ver o carro andar comigo, pô. Caramba, filho, orgulho de você, né? Você ajudou a gente, deu a casa e tal. Agora você tá desfrutando do seu sonho e tal. Aí sim, pô. Aí é uma parada que você... Pô, agora sim, agora sim. Isso aqui é uma parada que eu queria desde moleque. Tá aqui, é meu. Mas minha família tá bem. Minha família tá lá, a casa também. Incrível, cara. Muito maneiro isso. Pra andar de carro, o carro e tal. Pô, filho, carrão, pô. Aí eu tá parado. Agora você compra um carro só teu e tal. E aí, vai mostrar pra sua família? Pô, legal. E a família lá, pô. Mora de aluguel ou sei lá. Na mesma cama, no mesmo perrengue, né, cara? É, aquela parada, né? Que, tipo, a pessoa... A pessoa simples em si quer ter algo grande. Só que pra isso aí, tipo, é uma parada que eu acho que vai de mentalidade. Prioridade, né, o Bitel? É, prioridade, prioridade. Como diz na Bíblia, né? Honra pai e mãe. É, eu ia falar isso. Um dos principais pedidos, né, de Deus pra gente é isso aí, cara. E é muito bonito ver isso aí, velho. Porque eu tô na pista há muito tempo, Bitela. Já vi centenas de caras que têm uma ascensão rápida assim. E não faz isso que tu fez, não, cara. Parabéns. Você é de verdade uma inspiração, uma honra poder participar e conhecer você, cara. Participar da tua vida é uma honra. Pô, a honra é minha, você tá doido? Pô, que que é isso? Eu sei que é um cara que eu tiro de exemplo, entendeu? Que é isso que eu tô falando. Que a mesma coisa de bem material é a fama. Usar a fama é uma coisa certa. Vou ficar... Usar a fama pra ficar me mostrando. Eu tive um caminho parecido com o seu. Quando eu comecei cantando Bonestrona, os meus primeiros cachezinhos de show, que era 50, 20 reais, eu fui juntando. Eu comecei a pagar as contas de casa. Eu não comprei nada pra mim no início. Primeiro gasto que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei de show, que eu tinha lá pros meus 14, 15 anos, que eu comecei cedo também, eu paguei minha escola. Meu pai tinha me colocado numa escola particular pela primeira vez. Eu falei, caramba, cara. Tô usufruindo, né, cara, de uma coisa boa. Eu vejo o quanto meu pai trabalha pra poder bancar isso aqui, né? E aí eu fui lá e paguei. Cheguei em casa com a continha da escola e pai, essa aqui tu não se preocupa mais. É bom, né, cara? Não tem coisa melhor, cara. Melhor coisa. É que é isso aí, entendeu? Você usar a fama pra coisa certa, igual. Ao invés de eu ficar me... Ah, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Ficar me mostrando. Eu aproveito essa fama pra passar o exemplo pra galera. Ajudar a sua família. Passar o esporte é um negócio bom. Entendeu? Se eu tiro da depressão, saúde, tudo. Só coisa boa, entendeu? Passar pra galera usar a fama pra uma coisa boa. Coisa certa. Um exemplo. Ao invés de eu ficar só me mostrando e tal. Mas isso aí é da hora, cara. Tá vendo? Isso aí que é a melhor coisa. Igual eu aposentei meu pai e minha mãe. Pô, é uma sensação que eu tô aqui, ó. Meu pai e minha mãe lá tranquilos. Já trabalham muito, mas trabalham mesmo. Muito tempo já. É verdade. E tipo, hoje saber que ele está descansado, não tá dependendo de até chegar a idade pra ele poder aposentar, ficar trabalhando nessa idade que já... Ainda mais meu pai trabalha no sol. Pô, isso aí é uma coisa... É, muito tempo. Hoje, graças a Deus, isso aí, ó. Hoje eu aposentei meu pai e minha mãe. Pago o salário que meu pai ganhava. Pago o salário que minha mãe ganhava. Pago a escolinha. Essa escola paga, né? Pra minha sobrinha, né? Da minha irmã. Pago pra ela estudar lá. Que é uma parada que nós queria também, mas não tinha a condição ali. Então aí, hoje, eu lembrando disso aí, tudo que eu não tive antes, hoje eu tô... Proporcionando. Foi brutal. É muito bonito isso, Betelo. Parabéns, cara. Você é um cara que merece isso tudo, velho. Eu sempre falo pra galera quando falo de você, cara. A gente deu... A gente deu palco pra quem merece. A gente deu fã pra quem merece. Porque você é um cara... Fora da curva, velho. Porra, essa é a curva que eu mereço. Curva é muito da hora. Muito bom. Eu queria cair, tá ligado? E esse carrinho de ferro, que abria a porta... Porra, era louco pra ter esses carrinhos, mano. Minha mãe não tinha condição. Hoje eu vejo esses carrinhos na loja. Faço questão de comprar. Eu compro, porra, vou pôr na minha estante. Hoje eu tenho isso aqui. Hoje eu posso. Entendeu? Então, o que eu não tinha antes, hoje eu tô conseguindo. Bom demais, cara. Graças a isso aí, ó. Essa oportunidade. Abraçar a oportunidade, galera. Abraçar a oportunidade. Pô, não tem. Judar a família, fazer o certo honestamente. Não tem. Deus ajuda mesmo. Deus ajuda. Fazer o... Ser honesto, fazer o certo. Aproveitar a oportunidade. Não tem erro, velho. Pô. Certo. Topa demais. Pô. Eu não tenho nem palavras. Pô. É o Duro que tá gravando, né, mano? Pô, essas paradas... Te amo, irmão. Você é casca grossa demais. Te amo, irmão. Incrível. Incrível. Jesus te ama, Vitelo. A gente chama muito, cara. Muito. Porra. Corta aí, pô. Corta. Essa parada. Pô, essas paradas acontecem, né? Tá gravando. Acontece, cara. Não é brincadeira, não. É foda. Começando a entrar, tá ligado? É. Não é brincadeira. Obrigado.